Caríssimos irmãos e irmãs, também que nos acompanham pelas redes sociais. Essa leitura de Isaías é muito importante para o início da quaresma. Muito importante, muito atual. Aqui é um momento em que o povo pergunta para Deus por que ele não está feliz com o jejum do povo. Por que ele não responde? E o que Deus responde? É porque do dia do vosso jejum, tratais de negócios, preço atual, hein? E oprimis os vossos empregados. Interessante. Eu já convivi com muita gente, que é patrão, empresário e muito religioso. E é muito comum pessoas que vão na igreja e engajam e fazem aquilo e fazem novena e vêm, agora no freio de madrugada, e depois tratam dos funcionários como uma porta. Patada. Embroma na questão do salário. Quando é questão de clínica, pega os convênios, espera para pagar o outro que está prestando serviço. Trata funcionário em casa como se fosse, sei lá o quê. E nem vê. Não vê. Garçom. Maltrata o garçom porque demorou. Coitado, nem tem tempo da cozinha. A cozinha nem... Não é ele que está cozinhando. Pode ser que algum seja limitado mesmo. Mas eu ficava observando que as pessoas não tomam consciência do mal que estão fazendo. E depois põe a roupinha e vem, e terça, e rosar, e te costa na igreja, e sei lá o quê, e terça no braço. É assim, uma coisa fora do normal. Trata os outros mal. Não paga direito. Que coisa horrorosa é essa? Que tipo de cristão é esse? Que obscurecimento da mente é essa? Que nem se dá conta. Você não tem direito de tratar ninguém como se fosse um lixo. E você também é lixo. O único que quer alguma coisa é Deus, né? Da onde que vem esse tipo de tratamento? Essas patadas do nada. Parece que tem mal amado por um lado. Vive uma religiosidade cheia de coisas, mas não consegue ser amado por Jesus. E aí mete aquele que está abaixo, né? Mete a bronca para cima dos outros. Isso não atrai nenhum tipo de ação divina. Nada. Nada. Se você não for uma pessoa melhor, mete um sorrisão na boca, ninguém aguenta bicudo. Ninguém aguenta isso. A igreja tem perdido muitos fiéis por causa de gente bicuda, que só sabe apontar o dedo pelos erros dos outros. Não é assim que funciona. Nós temos que ser os mais simpáticos. Teremos que ter mais paciência. Tem que ter mais consciência do que está fazendo. Ter um... Claro, que uma vez ou outra fica nervoso, né? Não é que todo mundo é isento, briga às vezes, pode dar uma discussão. Mas rotineiramente, rotineiramente, todos os dias fazer humilhação em alguém, isso não está certo. Tem algo errado. Eu sou a favor de correções, até de ser firme, demissões, se for preciso. Pode demitir, se não estiver, não está respondendo. Não tem que ter dó. Isso aí já é uma questão da pessoa também. Aí vem o outro lado da coisa. Também tem o outro lado da moeda. Cristãos que rezam, põem ter-se no braço, e roubam o tempo do trabalho, enrolam no trabalho, faz fofoca o tempo inteiro, faz calúnia em cima do outro que está trabalhando bem, fica enrolando, né? Também tem o outro lado da moeda. Não é só o lado do patrão. Está ali só para trabalhar o mínimo possível, não dá conta de dar o máximo de si. Quando é funcionário público, então, nem se fala. Meu pai foi secretário de administração, é assustador. Assustador. O povo acha que, em grande parte, tem aqueles que são fiéis, claro. Mas você que é cristão, você tem que entender que é roubo você não fazer bem as coisas. Se você foi contratado, claro. Tem as exceções, por exemplo. Às vezes o município não tem médico. O médico só pode ir lá duas horas de manhã, duas horas. E tem um salário que, às vezes, é tido como para oito horas. Ou tem aquele médico, ou não tem nenhum. Aí, paciência. Tem que ver também a oferta. Mas são casos e casos. Eu também não sou a favor de congelar. Porque, às vezes, o médico vai lá uma vez, não pode ir mais do que aquilo, e vai receber um salário. E vai ajudar aquela cidade que não tem médico. Mas, de uma forma geral, não é bem assim. De uma forma geral, a pessoa não faz nada para ficar à toa. Ainda conta a vantagem. Arrumei um empreguinho em público, que é o filé. Não é assim? Você ganha tanto e não faz nada. Isso é vantajoso? Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Vergonha. Não tem nada de vantagem nisso. Eu não vejo vantagem nenhuma. É muito difícil, por exemplo, para mim, pastor, o meu trabalho é muito complicado. Porque, quando alguém fica com raiva de mim, fica com raiva da igreja. Então, eu tenho que ficar ponderando. Eu tenho que ficar cumprimentando os outros. Até quem eu não conheço. Porque vai que cola que me conhece. E assim, você não cumprimenta. Ah, ele passou e nem me olhou na minha cara. Ele só olha. Aí já começa. Ele só olha para quem, sei lá o quê. Então, é complicado. Mas eu não posso esquecer que isso é importante. Eu tenho que tentar ser o mais simpático? Sim. Tenho, sim. Não adianta jejumzinho, dormir no chãozinho, rosáriozinho de madrugada. Isso é uma porta. Nós temos que mudar essa concepção. Isso tem que acabar. Na igreja. Perseguições na igreja. Fofocas. Ciúmes. Ciúme porque fez... Olha para dentro do seu coração. Que tipo de sentimento que você está tendo? No trabalho, na família, na igreja. É ciúminho, fofoquinha. Vem cá, resolve com Jesus. Corta isso da raiz. A casa é o jejum que aprecio. Trata-se de curvar o junco. O jejum que eu prefiro é outro. Quebrar as cadeias injustas. Desligar as amarras do jugo. Tornar livres os que estão detidos. Dar o pão ao faminto. Gente que também tem uma dificuldade enorme na caridade. Dificuldade enorme. Egoísta. Vai lá, na hora que tem uma campanha para alguma coisa, vai lá e dá dez reaisinho, cinco reaisinho. Ah, padre, mas é melhor que nada. Tá bom, mas... A caridade é o ápice do cristão. É onde você mostra o que você tem de base. Quem não é caridoso é porque não tem nada ainda na base. Tá sem base, né? Pessoa que é caridosa. Quantas e quantas vezes eu visito pessoas muito pobres. E às vezes eu falo, ah, que bonito. Leva, padre, leva. Do nada, né? Fala, não, não quer levar, não. É o que tinha. E mandando eu levar, né? É o que tinha. Claro que também tem pobres que são orgulhosos e mesquinhos. E muitos também. Mas nós precisamos acordar, né? Acordar. O ápice, a função principal do ser humano é se tornar amoroso, simpático, caridoso. Senão não tem sentido nenhum. Quando encontrares um nu, cobre-o. Então brilharás a tua luz, né? Então invocarás o nome do Senhor e Ele te atenderá. Então fica aí para essa quaresma. Além do jejum, da penitência que você está escolhendo. Você pôs como meta ser uma pessoa melhor. Uma esposa que para de ficar toda hora cutucando o marido. Tem mulher que o tempo inteiro rechera o saco, né? O homem chega em casa, já está reclamando, já está cutucando. Como é que vai converter o marido? Que também só fala besteira para a mulher, humilha. Ou que maltrata os filhos, fica na internet, não gasta o tempo. Tudo tem que ter como meta o relacionamento. Nós somos seres relacionais. Nós temos que ter como meta o relacionamento com Deus e o relacionamento com o próximo. Melhorar. Melhorar, né? Ultimamente, tanta gente tem me procurado. E eu brinco com Deus. Eu falo, Senhor, agora ou o Senhor me converte, eu vou ficar doido. Ou o Senhor me converte. Não tem jeito. Como é que faz? E eu não quero ficar nervoso com ninguém. E vem um que... Agora imagina a gente do Brasil inteiro que escreve, né? Escreve de cá, escreve de lá. E eu tento, até hoje, tento responder o máximo. Tem hora que fica... Tem vezes que tem mensagem que eu fui ver, tem um mês que mandou. Tento. Mas vai chegar num ponto que eu acho que não vai conseguir mais, né? E vai ferir. Vai ferir muita gente. Mas eu tenho que tentar contornar a situação. No filme do Padre Pio, eram as duas horas da manhã, ele estava confessando, tinha fila. E tiraram ele do confessionário, ele achou ruim, né? Se fosse eu, eu ia falar, tira, tira, por favor. Pra não colocar a consciência em mim. E ele ficou bravo. Não, por que que... Não, vamos parar um pouco, vamos comer. Mas é graça, né? Quem sabe um dia eu me converto pra ficar assim. Me consumir. A cada quaresma, eu tenho que me tornar melhor. Uma pessoa melhor. Um sorriso, um olhar. Sempre. Em cada quaresma. Como que é importante, né? Como que é importante... A Luciana tá aí? Não. Não, né? A Luciana Leão tava só na... Eu, ontem, no velório, eu encontrei um primo, o Gustavo, na entrada. E na hora que eu tava indo embora, no escuro, eu ouvi ele dizendo pra Luciana, assim. O Padre Pablo disse que conversaria comigo, né? Estou esperando. E eu tava passando. Eu disse, opa, tá falando de mim? Padre, o senhor tá aqui, né? Por favor, me ouve. Fui com ele e a esposa pra praça e ele desabafou, né? Simplesmente que eu passei, ouvi, tava tudo escuro. Tudo escuro. Então, olha só. Só porque eu disse, vamos conversar. Ele ficou ansioso. Às vezes a gente acha que não é importante uma conversa, uma fala, um olhar, né? Isso é importante. Nós temos que ser pessoas melhores. Melhores. E no Evangelho, quando o povo questiona por que os discípulos de Jesus não jejuam, porque o noivo está junto. Vai chegar um ponto que não precisa jejuar. Porque Jesus vai estar conosco. Mas enquanto ele não está plenamente, ele está aqui sim, né? Mas depois, quando a gente sai, a gente tem que buscá-lo. Não é plenamente. Ele também tá plenamente, mas ele está à mercê do nosso livre-arbítrio. Nós temos que, no jejum e na penitência, buscar ter esse Jesus dentro de nós. Ter esse jejum dentro de nós. Esse Cristo, esse jejum que nos leva a Cristo dentro de nós. Se vocês querem, realmente, nessa quaresma, mudar, vão fazer o seguinte, um acordo. Tudo que vocês fizerem de jejum e penitência, vocês vão pedir para Jesus o seguinte, Que o meu olhar seja o teu olhar. Que o meu abraço seja o teu abraço. Que o meu sorriso seja o teu sorriso. Que o meu toque seja o teu toque. Isso pra tudo. Pra mais esposo, esposo, filhos. Ama com o amor de Jesus. Ama com o amor de Deus, com o Espírito. Essa é a nossa meta. Que vocês tenham um olhar de Cristo. Um abraço, um sorriso, um amor, o gesto, o carinho, a caridade, a doação de Jesus. Caso contrário, o jejum, penitência, fica estéreo. Que Nossa Senhora, que foi quem mais se doou, deu a sua própria vida aí, por esse Jesus, nos ensine a dar a vida a cada dia. Assim se sente.